Olá, comunidade cruzuliadense! É com grande alegria que eu venho convidar a todos para o Domingo no Parque, que acontecerá domingo dia 31, às 9 horas da manhã, e marcará a reabertura do Parque dos Olivais. E nosso evento contará com a seguinte programação. Campeonato Gaúcho de Automobilismo 1600 e Kart Cross, shows com Tiago Oliveira, Grupo para Mais de 30 e Nisso que Dá, encontro de carros antigos e encontro de motociclismo. Teremos mateada, praça de alimentação e brinquedos gratuitos para as crianças. Esperamos todos vocês!